Mas enrolar, eu não gosto de enrolação. Há quantos dias eu tô pedindo pra vocês ouvir a história do nome? Pedir é fácil, né? Agora, colaborar já é mais difícil, né? Eu colaborei muito. Ó, eu vou falar pra vocês... Colaborou até demais. Eu vou falar pra vocês as opções que eu dei para o papai. Um tem o significado assim, a estrela do mar... É, eu não gostei dessa... E a forma reduzida de Maria. A introdução desse significado... Força, paciência e sensibilidade. Mia. Segundo nome. Eu adoro esse também, demais da conta. Esse nome nunca entrou na nossa lista comum, isso aí? Alma. Significa a que alimenta, a que nutre, a que dá vida. É um nome com origem incerta. Não é que eu não gosto, é que eu acho que não é o nome dessa filha. Suri, que também eu gosto bastante, só que eu tirei também porque você não gosta. Suri você inventou há, sei lá, duas semanas atrás. Não, mas eu concordo com você, porque era Suri Sato. Aí ia ficar SS. Igual Silvio Santos, igual Sabrina Sato. Só que Suri Sato fica parecendo Suri Kato. Então tudo bem. Suri Kato é aquele bichinho do... Hanna a Enchirô, entendeu? O marido da Rita chama Hanna, mas o marido da diretora. Depois a gente aprendeu que no mundo árabe é um nome masculino, né? Zoe, que significa vida, cheia de vida, vivente. Tem origem na palavra grega Zoe. Era mais comum zoé antigamente, né? É. E aí, meu amor, é o seguinte... Não, falta nome ainda. Faltou Kira, não tem Kira. Ah, é, tem Kira. Kira, Kira, verdade, Kira. Ah, Kira significa luz. Significa senhora da luz, não sei o quê. Eu não vou inventá-lo. Tô inventando. Não, é, senhora... Peraí, deixa eu achar. Não tem. Era senhora, tipo da... Como se fosse uma senhora da autoridade. É, Kira. Então o primeiro nome vai ser qual? Vai, gente, hashtag programa da Sabrina. Ajuda aí, a gente. E aí, e o nome? Kira, Zoe, Hanna, Suri. Escolhe dois daqui. É, eu acho que Suri não é o nome da nossa filha. Então Suri não é o nome da filha, da nossa filha. E Hanna também a gente acabou descartando. Então ficou... Hanna bateu na trave, chegou a ser quase... Então ficou Kira e Zoe. Pega as letrinhas aí, ó. A produção fez isso aqui, ó. Vamos... É, você fez uma coisa... Deixa eu dar uma de apresentadora, que eu tô bem aqui folgada. Aqui, ó. Aqui tem todas as letras do alfabeto. Você vai procurar aí as letras e vai montar aqui pra gente o nome da bebê. Peraí, 10 iniciais aqui. Terminou de montar. Vai, Duda! Ai, gente, ele tá pegando todas as letras, os dois nomes. Vai, Duda! O quê? Tira o que você não... O que não vai ser... Tô nervoso. Tu pode guardar aqui. É! Ela tem nome! Ela tem nome! Eu acho que esse era o nome que você ficava com mais brilho, assim, no olhar quando ele... Ah, meu amor, eu te amo muito. Eu fiquei muito feliz porque eu sei que por você, você escolheria um nome mais tradicional. Só que pelo amor que você sente por mim e pelas honras, você resolveu escolher um nome que tem mais na nossa cara. É. Eu espero que você seja muito feliz com o seu nome. A gente te ama muito. E a gente tá doido pra te ver. Eu tô feliz por você também, amor. Oh, meu amor. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.